Se você tem se sentido cansado, mesmo dormindo a noite toda, sente que seus olhos estão secos e chega a noite e você percebe que sua visão fica mais fraca, se isso acontece contigo e você já passou dos 50 anos, está na hora de conhecer os incríveis benefícios do pimentão. Fica comigo até o final desse vídeo para descobrir como esse vegetal colorido pode fazer uma grande diferença na sua saúde. Eu vou te mostrar as maravilhas das diferentes cores do pimentão, a vermelha, a verde e a amarela. Mas antes de continuar, conta para mim aqui nos comentários. Você está me assistindo do celular ou do computador? Vem comigo conhecer mais sobre o pimentão? O pimentão é um legume que ajuda a fortalecer o sistema imunológico, prevenir o envelhecimento precoce, evitar a anemia e também ajuda no emagrecimento. Esses benefícios são possíveis porque o pimentão tem poucas calorias, além de ter ótimas quantidades de vitamina A, vitamina C e antocianinas, com ação antioxidante e anti-inflamatória. O pimentão verde é o mais jovem de todos. Ele é colhido antes de amadurecer, o que confere a ele um sabor ligeiramente amargo. Mesmo assim, é uma ótima fonte de vitamina C e vitamina K, importantes para fortalecer o sistema imunológico e manter a saúde óssea. Para quem já passou dos 50 anos, essas vitaminas ajudam a combater infecções e prevenir a osteoporose. E por falar em pimentão verde, conta para mim, qual deles você prefere? O verde, o vermelho ou o pimentão amarelo? Por ser rico em vitamina C, o pimentão promove a absorção do ferro presente nos alimentos, ajudando na formação da hemoglobina, um componente das hemácias que é responsável por transportar o oxigênio pelo organismo e que normalmente está reduzido na anemia. E isso ajuda o nosso corpo a reestabelecer o ânimo e a disposição. À medida que os pimentões amadurecem, eles começam a mudar de cor. O pimentão amarelo é um intermediário nesse processo e possui um sabor mais doce e suave. Ele é especialmente rico em vitamina E, um antioxidante poderoso que ajuda a manter a pele saudável e combater os radicais livres. Além disso, ele contém vitamina B6, que é crucial para a função cerebral e pode ajudar a prevenir problemas de memória e cognição. Os antioxidantes presentes em boas quantidades no pimentão impedem a oxidação excessiva das células de gordura, ajudando a diminuir o colesterol LDL no sangue e evitando doenças como infarto, angina e insuficiência cardíaca. Já o pimentão vermelho é o mais maduro e doce de todos. É uma verdadeira potência nutricional. Ele é riquíssimo em vitamina A na forma de beta-caroteno, que é essencial para a saúde dos olhos, especialmente importante à medida que vamos envelhecendo. Também contém altas quantidades de vitamina C, que ajuda na absorção do ferro, mantendo os níveis de energia elevados e combatendo o cansaço. O pimentão ajuda a manter a saúde dos olhos por conter a vitamina A e carotenoides, nutrientes e compostos bioativos, que evitam o surgimento da xeroftalmia, que é uma doença causada pela deficiência dessa vitamina e que pode provocar secura nos olhos, pequenas manchas brancas nos olhos, dificuldade de enxergar em ambientes escuros e cegueira. Sendo um alimento que possui fibras, o pimentão ajuda a estimular os movimentos normais do intestino, facilitando a evacuação e evitando assim a prisão de ventre. Além de consumi-lo fresco, você sabia que o pimentão também pode ser usado como tempero? A páprica é feita a partir de pimentões secos e moídos. É um tempero amplamente utilizado que pode adicionar um sabor único e benefícios nutricionais às suas refeições. A páprica é rica em antioxidantes como a capsantina, que tem propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar a proteger contra doenças crônicas. A páprica picante é um anti-inflamatório natural que auxilia na digestão, melhora o sono, regula a pressão arterial, promove o ganho de massa muscular e a queima de gordura. Ela também apresenta uma grande quantidade de vitamina C, essencial para a pele e para o sistema imunológico. Mas independente da cor, todos os pimentões são baixos em calorias e ricos em fibras, o que ajuda na digestão e na manutenção de um peso saudável. Eles também contêm folato, que é importante para a saúde cardiovascular, e compostos bioativos que podem ajudar a reduzir a pressão arterial e melhorar a saúde do coração. Para quem já passou dos 50 anos, incorporar pimentões na dieta pode ser uma excelente maneira de manter o corpo nutrido e saudável. Eu quero saber como você gosta de preparar o pimentão aí na sua casa. Cru, em saladas, no preparo de carnes, molhos, conta pra mim. Seja como for, os pimentões são uma adição deliciosa e benéfica para qualquer refeição. Para preservar a vitamina C do pimentão, é aconselhável consumi-lo cru ou usá-lo em refogados rápidos e a baixa temperatura. No entanto, mesmo que seja cozido, o pimentão também ainda fornece muitos outros benefícios à saúde. Em muitas cidades, os pimentões vermelhos e amarelos costumam ser mais caros que o verde, por serem colhidos mais tarde. Mas sabe uma coisa que não custa nada? Você deixar o seu like pra mim aqui nesse vídeo. Assim eu posso continuar trazendo vídeos informativos como esse pra vocês todos os dias. Se você ficou com alguma dúvida, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. E aí, gostou da dica? Não se esquece também de se inscrever aqui no canal se você ainda não fez isso. E compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.